Já estamos com o Didier Júnior, diretor cajazeirense, que vai estar com o set profissional de filmagem nesse final de semana e durante a semana que vem aqui em Cajazeiras. Seja muito bem-vindo ao Diário do Sertão e ao Olho Vivo, Didier. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse documentário que será muito importante não só para mim, mas para toda uma geração que é formada no rock aqui em Cajazeiras. Então eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal de casa como é que vai funcionar esse set, é um set profissional que vai ser gravado aqui em Cajazeiras. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para o pessoal o que é o Filhos do Caos, que vai estar sendo gravado a partir desse sábado. Então, vamos lá. Filhos do Caos foi um filme, curta-metragem documental, que foi aprovado na Lei Paulo Gustavo, do Estado da Paraíba. É um filme que tem a minha direção e além da minha direção, ela tem também a produção executiva de Veros the Guedes, uma produtora, cineasta, que é daqui da cidade de Cajazeiras também. Veruza é bem conhecida aqui na cidade, inclusive aqui na TV também. Isso mesmo. Veruza é uma pessoa muito importante para esse nosso documentário, porque ela que montou a equipe técnica em sua grande maioria. Veruza tem uma experiência muito grande com cinema. Então, a gente vai contar com uma equipe técnica bem capacitada para gravar som, para gravar imagem. E a gente também vai ter pessoas daqui da cidade de Cajazeiras para essa gravação. Então, a gente vai ter também uma equipe técnica que estará trabalhando e dando suporte com o pessoal da equipe técnica, porque isso também é uma questão de formação também técnica. Então, a gente traz determinados técnicos que são de fora, mas a gente também valoriza e coloca as pessoas daqui de Cajazeiras para se formar também e ter essa oportunidade. Inclusive, eu serei uma delas, estarei no set, junto com o Didier, junto com o Veruza, Tainara, Carrazeira, o pessoal que vai vir, vem os profissionais de fora que já tem o costume e a experiência do set de filmagem profissional. E nós aqui de Cajazeiras estamos adentrando, a gente tem experiências em outras áreas, em produções, não exatamente no audiovisual. Então, a gente está tendo essa oportunidade de ter esse processo de formação também aqui no sertão, aqui em Cajazeiras. Então, é uma oportunidade muito boa. E também, o Filhos do Caos vai ser gravado, o documentário como o Didier estava falando. E além do documentário, nessa sexta-feira também tem uma coisa muito bacana, não é isso, Didier? Produção, coloca para a gente aí a foto, para o pessoal de casa ver que essa sexta-feira vai acontecer lá no NEC, que é um espaço, assim, pelo menos na minha época, foi o espaço alternativo que a gente mais movimentou do rock, enfim, aqui em Cajazeiras. Fala um pouquinho para a gente sobre essa sexta. Sim, perfeito. Na verdade, é um sábado, o evento é dia 9. É sábado, desculpa, gente, é sábado, me confundi, dia 9. Dia 9 do 3, a gente está planejando e já está se movimentando para fazer um show lá no NEC. A princípio, a gente teria três bandas, como está aparecendo aí no card para vocês, que é a banda Peleja, a banda Conspiração Apocalipse e a banda Cabeça Chata. Infelizmente, de última hora aconteceu que um dos integrantes da banda Peleja, Vandenberg, ele sofreu um acidente e ele estará em possibilidade de tocar, ele é o guitarrista e o vocalista da banda. Mas, de toda forma, a gente vai prosseguir com o show da banda Conspiração Apocalipse, que é uma banda muito importante para a cena rock aqui em Cajazeiras. Na sua fala, eu me senti muito contemplado, porque você disse que a gente nem sempre está nessa formação do audiovisual, mas a gente tenta se movimentar de outras formas. Eu mesmo sou historiador, sou formado em História, tenho um mestrado em História, atualmente passei no doutorado em História, lá no Rio Grande do Sul. E a minha formação é toda na área da História. A minha monografia é sobre a banda Conspiração Apocalipse, a banda que irá tocar lá no NEC. E a primeira banda de rock daqui de Cajazeiras. Inclusive, a minha monografia foi sobre ela. E esse documentário é muito caro para mim, porque realmente é uma parte de mim, com o que eu venho trabalhando, com o que eu venho pesquisando na vida acadêmica. E venho também agora tentando integrar esse meio do audiovisual. E a gente vai fazer algumas filmagens lá no NEC. A gente pretende começar o show às 19h30, como está aparecendo aí no card para vocês. E a gente convida a população, de um modo geral, não só quem gosta de rock, mas quem gosta de música, de um modo geral, será lá no NEC, às 19h30, e a gente espera todos vocês por lá. A gente estará gravando algumas cenas que farão parte. Além do NEC, que é um lugar muito simbólico para a história de Cajazeiras e para o rock. Para quem não sabe, o NEC, ele antigamente foi a estação ferroviária da cidade. Então, inclusive, ele tem uma importância histórica para isso. Além do NEC, a gente vai gravar em outras locações aqui na cidade, como o teatro e até mesmo na Serra do Vital. Então, a gente vai fazer um passeio pela cidade, vai convidar pessoas que fazem parte dessa cena. E o ponto de vista que a gente quer contar nesse documentário é a partir da perspectiva do público. A gente já tem documentários bastante interessantes aqui na cidade de Cajazeiras, como o documentário produzido por Van Den Berg, chamado O Rock Nas Para Todos, que conta sobre as bandas daqui da cidade de Cajazeiras, as bandas de rock. E esse documentário a gente vai trazer uma perspectiva do público. Quem é esse público? Quem são essas pessoas que curtem rock, que estão ali movimentando essa cena por trás das bandas? E a gente escolheu o título, eu e Veroso, a gente escolheu o título Filhos do Caos, porque é uma música da banda Conspiração Apocalipse que fala justamente sobre essa geração, que é uma geração que tem uma inquietação, poderíamos dizer assim, é uma geração que tem vários rostos, então são pessoas com diversos demarcadores sociais, de gênero e de diversas faixas etárias, que fazem parte desse público e que, a partir de agora, a gente vai tentar contar essa história deles no nosso documentário. Perfeito. E, gente, eu vou já avisando para vocês, vocês não vão me ver aqui no Diário do Sertão por esses dias, porque eu vou estar junto com o Didier no set de gravação aqui em Cajazeiras, então vocês vão me ver aí pelas ruas. Didier, muito obrigada, mais uma vez, com o convite para o pessoal. No sábado, gente, desculpa, eu errei, joguei na sexta, mas é sábado, porque é muita coisa na cabeça que a gente acaba confundindo. Mas é sábado a partir das 19h30, lá no NEC, você que é de Cajazeiras, você conhece o NEC, você que é da Movimento Alternativo, 19h30, a banda Conspiração Apocalipse vai estar tocando, vai ter... Impossível não conhecer o NEC. Exatamente, José está dizendo ali, é impossível não conhecer o NEC. Impossível não conhecer o NEC. Então, você... Aí era que eu vivia por lá mesmo. Então, fica o convite aqui para vocês, sábado, dia 9, não é sexta, gente, é sábado, dia 9, às 19h30, lá no Núcleo de Extensão Cultural da UFCG, o NEC, a banda Conspiração Apocalipse vai estar tocando, de forma gratuita, gente. Vão lá, prestigiam o evento, e também vai estar sendo captadas as imagens para o curta-metragem Filhos do Caos. Muito obrigada, Didier. Isso, eu que agradeço pela oportunidade, Priscila, e a produção aqui do Olho Vivo, porque a gente tem que divulgar mesmo, a gente tem que levar essas produções culturais para mostrar que muita coisa está sendo produzida na Paraíba. Essa Lei Paulo Gustavo, ela veio para dar um up na cultura paraibana, cajazeirense, nacional. Então, a gente agradece pela oportunidade de estar produzindo documentário e por estar divulgando aqui no programa. E será uma honra contar com Priscila também na nossa produção. Vai ser um prazer estar nela. E aí